5 coisas que poderiam ter acontecido em Jujutsu Kaisen 1 Meu neto, eu tenho um conselho pra você Nessa vida eu fiz muitas decisões ruins E acabei solitário, sem esposa nem ninguém Então não seja como eu Não caia nesse papo de Red Pill É tudo furada E Campari é uma merda 2 Bom, como você engoliu o dedo do Sukuna Ele pode ficar livre por aí Vão te executar Toma, pode ficar contigo então 3 Tudo bem, você poderá usar meu corpo em troca de um novo coração Mas vai ser por apenas um minuto Então trato feito Mas você não pode matar nenhum humano E sem bater punheta Eu não quero ninguém encostando no meu pinto Mas que droga 4 Nossa, você é tão legal Eu espero que a gente tenha uma amizade duradoura 5 Surpresa Eu não morri Tá de sacanagem, né Eu tinha até feito uma tatuagem em sua homenagem Olá, internet Lembre-se de meter o like nesse vídeo E se inscrever no canal Porque ajuda muito a gente E sem dedadinha no Toba também, hein Pô, mas isso não deixa o cara se divertir E aí E aí E aí E aí Obrigado.